Olá, bem-vindos à minha casa novamente! E hoje eu vou fazer o tão pedido filé com chocolate! O tão pedido filé com chocolate! Hoje eu vou fazer, mostrando uns pequenos truquezinhos que fazem ele ficar super fácil. O negócio é o seguinte, gente. O segredo todo está aqui. Demiglace. Pra fazer o filé, precisa de um demiglace. Como se faz o demiglace? Horas e horas e horas e horas. Só quem cozinha muito gosta de fazer. Existem bons prontos no mercado. Procure um bom pronto. Lojas de especiarias vendem. Tem marcas, que eu não vou dizer o nome, que tem pó e a gente dilui na água, que faz um bom demiglace, linha profissional. Comprem, dividam, porcionem, façam. Mas esse é o segredo. Sem esse, não cobro. Filé, chocolate, sal, pimenta. Eu não vou usar porto, vou usar monastrel. Muito semelhante. Vamos lá? Vamos fazer? Temperar com sal e pimenta. Temperadinho. Bem temperadinho. Vamos botar uma manteiguinha na panela. Eu gosto de manteiga, não adianta. Fuzinho com manteiga. Carne, então. Se eu posso. Quando começar a suar aqui em cima, eu vou te mostrar e esse vai ser o ponto da gente virando. Gente, tá lindo já desse lado. E agora desse lado. Agora a gente vai começar a regar essa carne. Eu baixei o fogo pra não passar. E agora a gente vai cuidar desses bifinhos como se fossem nossos filhos. A gente vai regando pra essa carne não ficar ressecada. Essa é a técnica que é usada pra fazer qualquer filé. Daqui eu poderia tirar essa gordura, como eu vou fazer. Deglaçar a panela. Podia ser um cunhaque, poderia ser uma outra bebida alcoólica. E fazer o molho mostarda a partir dali. Se eu cortar ele, ele derrete mais rápido. Então, vamos lá. Agora, eu além de estar cheirando esse molho maravilhoso, eu tô aqui namorando ele. Eu tô esperando ele reduzir um pouquinho. Não tanto que nem eu reduzi da última vez. Mas reduzi ele. Eu acho que agora ele ficou perfeito. Como a gente vai finalizar? Sim. Manteiga. Manteiga, manteiga, manteiga e manteiga. E tá lindo o molho. Tá muito saboroso. E essa manteiga vai emocionar ele. E vai ajudar a dar um brilho muito bonito. Vou lavar minhas mãos, porque trabalhar com chocolate... Como esse é um prato masterchef, nós vamos coar o molho. Ele fica bem soltinho. E será que eu consegui um mal passado? Vamos testar? Tcharam! Vamos, né? Hoje a gente vai ver o ponto primeiro. Eu acho que tá o ponto. Não fiz um belíssimo mal passado dessa vez. Olha o ponto. E aí? Vamos ao que veio, né? O que a gente veio? A gente veio ao que foi o chocolate. Que não vai economizar também, né? O negócio é fartura. Aqui eu posso. Acho que dessa vez ficou até melhor. Não quero fazer fofoca. Tá muito, 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 muito bom. Levei uma guardanapada aquela vez. Não vou levar uma guardanapada hoje. Mas em compensação, vou tomar um cabernet. Gente, harmonização básica, molhos encorpados, vinho encorpado. Hoje a gente vai tomar um cabernet. Porque pede, né? Chocolate, filé, molho bem intenso. O que eu vou dizer, né? Ganho pouco, mas me divirto e como muito bem. Queria que vocês estivessem aqui na minha casa pra estar comendo junto comigo. Esse eu não vou dividir nem com a equipe, viu? Ou esse é só mesmo? Ainda não, meu amor. Eu vou experimentar. Ih, tu vai adorar. Tu sabe o que que é? O que? Chocolate. Quer um pedacinho ou um pedacão? Hum. Gente, cozinhar com produtos bons é bem mais fácil. E Santa Clara é bem mais que leite. Um pedacinho ou 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 um pedacinho. Oh, meu amor. Excitorio ou um pedacinho. Você vai te ouvir nem com o pedacinho. Eu vou te ver.